E galera, antes do vídeo começar, eu queria falar que esse daqui é um anime novo dessa temporada que está se iniciando, o primeiro deles. Então deixa o like, se inscreve caso você queira a parte 2 e comenta aí embaixo pra eu saber que você tá gostando desse novo anime. E relevem minha voz anasalada porque eu tô ruim de novo. Então, sem mais delongas, agora que você já deixou o like e comentou, fora pro vídeo. E no começo de tudo, uma maga nos conta sobre um homem chamado Ikki, que além de feiticeiro, ele também era um servo do exército do Lorde Demônio. E fora isso, Ikki era o neto de Homburg, um mestre feiticeiro. E em meio a uma guerra, um dos servos de Ikki sugere que eles entrem no castelo, passando pelos seus portões. E quanto ao Ikki, ele comenta que eles tomaram a frente da guerra mais rápido do que ele imaginava. Nisso, o Zerva explica que deu um ariete aos orques, assim como ele ordenou. E enquanto eles conversam, a guerra continua rolando a toda força. Nisso, Ikki vai até o chefe da tropa inimiga e se apresenta como comandante da brigada imortal do 7º Batalhão do Exército do Lorde Demônio. Dito isso, ele afirma que o sujeito possui apenas 3 opções a escolher. A primeira é se render e entregar os seus territórios para Ikki e seus homens. A segunda é morrer por suas próprias mãos e ter alguma honra em seus últimos momentos de vida. E a terceira é apenas fugir. Eu veria o sujeito estranho ao fato de Ikki estar demonstrando misericórdia mesmo sendo um demônio. No entanto, ele afirma que nenhuma dessas opções lhe serve. Dito isso, o soldado parte para cima de Ikki, mas acaba levando a pior ao ser jogado contra o chão. Em seguida, o servo de Ikki vai até o local e recebe a ordem de cuidar dos ferimentos daquele soldado. E dos outros que resolverem se render de bom grado. Enquanto isso, a comandante de Ikki se surpreende com os feitos dele. Afinal, ele conseguiu tomar o arsenal com uma única brigada em apenas uma semana. O que o torna um líder extremamente competente e com muito potencial. E voltando ao Ikki, ele ativa uma barreira mágica em toda a área. Em seguida, vai até a janela observar o andamento da guerra. Nisso, ele descobre que tudo chegou ao fim. Embora ele tenha saído vitorioso, Ikki se sente um pouco culpado por ter precisado machucar tantas pessoas durante esse processo todo. E além do mais, Ikki sente que jamais irá conseguir se acostumar com o sangue e a violência que uma guerra gera. Nisso, ele retira sua máscara e revela que o motivo para todo esse desconforto é que, na verdade, Ikki não é um demônio, mas sim um humano. Nisso, Ikki explica um pouco mais sobre a sua vida. E diz que seu professor, Ron Berg, foi um exímio feiticeiro. E além disso, ele também possuía muito conhecimento sobre a civilização avançada que viveu naquele mundo. Em um determinado dia, Ron Berg encontrou o Ikki ainda bebê. E resolveu cuidar dele por puro capricho, mesmo o garoto sendo humano. Nisso, ele ensinou ao Ikki todo o seu conhecimento e magia. No entanto, ele pediu para o garoto nunca falar para ninguém sobre a civilização perdida. Afinal, isso um dia ainda poderia trazer desastres ao mundo. Mas, além disso, Ikki se lembra que o seu mestre também lhe disse outra coisa. No caso, ele pediu para Ikki nunca tirar o seu manto e a sua máscara na frente de ninguém. Pois se a identidade dele vier a público, o Lord Demônio jamais o perdoará. Nisso, Ikki explica que se deu a liberdade de tirar a máscara, pois ele cercou toda a área com a barreira protetora. Portanto, ninguém poderá chegar perto dele sem a sua autorização prévia. No entanto, uma garota conseguiu o ver, pois ela estava debaixo da mesa. E quando Ikki percebe ela lá, ele se espanta. Nisso, a garota se desespera e implora para que ele não a mate, mas ao bater a cabeça contra a mesa, a garota acaba desmaiando. Enquanto ao Ikki, ele se sente decepcionado, pois o segredo que ele escondeu tão bem durante 20 anos foi descoberto de um jeito muito tolo. Nisso, ele deixa o local e em seguida o servo vai até ele e o informa que eles já conseguiram tomar o castelo. Porém, ele nota que Ikki está deixando muitos humanos vivos e pergunta o porquê dele estar fazendo isso. E Ikki, por sua vez, explica que o Lord Demônio atual não é como o anterior. Portanto, ele só se importa com o resultado da missão e pouco se importa com o tanto de pessoas que eles devem matar. Mas o seu servo continua batendo nessa tecla e diz que os outros líderes deram permissão para eles massacrarem todas as pessoas e queimarem a cidade. Nisso, Ikki explica que se eles matarem todas aquelas pessoas, não haverá ninguém para pagar os impostos. E além disso, a Senan é uma cidade comercial e caso não more ninguém no local, não haverá mais comércio. Enquanto o caminho, eles se deparam com um grupo de homens. Nisso, um deles dirige a palavra ao Ikki, pedindo para conversar com ele. Mas ao ver tal atrevimento, o servo afirma que um simples humano não tem o direito de falar com seu mestre. Porém, o humano o ignora e começa a ganhar a atenção de Ikki após perguntar sobre o quanto de impostos eles devem pagar ao Lord. Nisso, Ikki responde que eles devem pagar o mesmo de sempre. E caso haja alguém que tentir contra as regras do exército do Lord Demônio, essa pessoa será devidamente punida. E durante a conversa, Ikki é teletransportado do nada para sua comandante, que o coloca para enfrentar um monstro repentinamente. Nisso, Ikki pega o seu cajado e neutraliza a ameaça na hora. E ao ver isso, a comandante afirma que ele cresceu muito, pois antigamente ele era apenas um garotinho que vivia se escondendo atrás de seu avô Romberg. Nisso, ele apresenta seu superior como Céfiro, a comandante do sétimo batalhão do exército do Lord Demônio. E além disso, Ikki afirma que ele é o único demônio que sabe que ele na verdade é um humano. E quanto a sua invocação repentina, ele pede para ela lhe enviar uma mensagem antes de fazer isso. Porém, Céfiro diz que isso não teria a menor graça. Então, Ikki deduz que ela tem o invocado para perguntar de Arsenal. E logo se adianta, dizendo que ele já ia cuidar de fazer o seu relatório. Nisso, Céfiro explica que seus familiares já lhe trouxeram as informações. Portanto, ela já sabe como ele conquistou a cidade e o que ele fez após tomá-la. E ao ver isso, ele pergunta o que levou ela a invocá-lo. Então, ela diz que Dairoku tem quer vê-lo pessoalmente. Afinal, Ikki causou uma boa impressão ao tomar Arsenal e apenas uma semana. E por conta disso, ela se dispõe a levá-lo até o castelo do Lord Demônio. Enquanto isso, a garota de antes acorda e ao tentar deixar a sala, ela esbarra na barreira que Ikki deixou no local. Em seguida, ele encontra alguns bolinhos na mesa com o bilhete deixado por ele. Onde ele pede para ela comer aquilo por enquanto e ficar quieta. Enquanto ao Ikki, ele chega nos arredores do castelo. Nisso, Céfiro o leva até o portão principal. Então, Ikki fica preocupado com as verificações que irão fazer nele. Pois isso poderá revelar a sua verdadeira identidade. Porém, Céfiro diz que cuidará desse assunto e joga um pouco do seu poder mágico para ele. Nisso, quando ele passa por um dos demônios, ele afirma que Ikki possui um grande poder. Digno do neto de Homberg. É um notar que eles ainda conhecem seu mestre e que fica surpreso. Porém, Céfiro pede para eles andarem logo. Afinal, o Lord Demônio está esperando para conversar com ele. Nisso, eles seguem em frente no caminho e que explica que o castelo Dodeberg foi construído com o intuito de demonstrar a influência e poder mágico do Lord Demônio. Por conta disso, os corredores são desnecessariamente longos. Então, ele pergunta para sua superior quanto tempo ainda falta para eles chegarem na sala de audiência. E Céfiro diz apenas que eles chegarão em breve. E levando em consideração o teor da pergunta, ela nota que ele está com inveja do fato de ela conseguir usar o feitiço de flutuação. Pois, isso a faz de não precisar caminhar todo aquele caminho. E ao chegarem na sala específica, Céfiro pede para ele esperar. Afinal, ela precisará falar com eles primeiro. Enquanto isso, Ikki explica que a atual Lord Demônio, Dairo Kuten, conseguiu virar a guerra contra a humanidade, dando a vantagem para os demônios em uma única batalha. Afinal, ela filtra muito bem os seus companheiros e elimina aqueles que considera incompetentes. Mas, por outro lado, se ela encontrar alguém de valor, ela usará essa pessoa o limite. E assim, Dairo Kuten fez a sua revolução no exército do Lord Demônio. Além disso, como os demônios nascem sem vocação para trabalhar em equipe, Dairo Kuten foi o responsável por mudar tudo isso. Enquanto Ikki se perde em seus pensamentos, Céfiro o interrompe e pede para ele entrar na sala imediatamente. E ao se deparar com o Lord Demônio atual, ele descobre que se trata de uma garota. Nisso, ela comenta com Ikki, que ficou sabendo sobre seus feitos recentes. E ele, por sua vez, diz que apenas cumpriu com o que lhe foi ordenado. Portanto, ele atribui os créditos para Céfiro. E ao notar essa demonstração exagerada de humildade, Dairo Kuten afirma que ele parece um humano. Porém, Céfiro entra no meio da conversa e diz que Ikki é o neto de Romberg. Nisso, o Lord Demônio entende o porquê do garoto ser tão humilde e ter poupado o líder humano. Então, antes de falar qualquer coisa, Ikki pensa muito bem para não dizer algo que gere desconfiança. Nisso, ele explica que os humanos podem até sentirem medo, mas no fim, não irão obedecer nenhuma ordem. E para corroborar com o que ele está dizendo, Ikki informa que durante a história, as cidades cujos seus líderes foram executados perderam a sua produtividade. E já nas cidades em que o líder continuou vivo, as pessoas do local permaneceram-se produtivas. E durante a conversa, Ikki sente que Dairo Kuten também conhece a civilização antiga e usou esse conhecimento para revolucionar o exército do Lord Demônio. E ao finalizar a conversa, Dairo Kuten deixa o local. Mas antes, Dishki quer rever o verdadeiro rosto dele assim que tiver uma oportunidade. E assim que ela sai, Ikki tira a máscara e começa a suar frio, pois achava que ele iria descobrir a sua real identidade a qualquer momento. E com tudo resolvido no castelo, Ikki volta até o local onde deixou a garota presa. E assim que ela ouve, a garota volta a implorar para ele não a matar. Nisso, ele pede para ela manter a calma e dizer o seu nome. E então ela explica que o seu número de escravo é 13, porém o nome verdadeiro é Sati. Nisso, Ikki volta a assustá-la ao dizer que não poderá deixar a garota ir embora, já que ela sabe seu segredo. Porém, ao invés de matá-la, ele pretende tornar Sati a sua criada. E após isso, Ikki vai até Ivales anunciar a sua liderança sobre a cidade. Afinal, essa é a recompensa que Dairo Kuten lhe deu por ele ter saído tão bem em sua missão. E quando ele questionou o Sephirot do porquê teria que ser essa cidade, a garota lhe explicou que aquele local fica mais ao sul do que Arsenal. Portanto, a cidade estará na linha de frente da guerra de agora em diante. E Sephirot informa que a sua missão atual será proteger Ivales e duplicar as receitas fiscais. E voltando ao presente, Ikki fica incrédulo com o jeito que ela leva uma batalha. Afinal, Sephirot não aparenta pensar muito no resultado pós-guerra. Nisso, ele decide começar a reconstruir nas muralhas da cidade. Então, seu self se dispõe a cuidar desse assunto. E diz que a reconstrução de todas as muralhas levará seis meses. Mas ao ver isso, Ikki decide colocar os demônios para trabalharem também. Pois assim, eles poderão reduzir seis meses de trabalho para apenas um. E ao ver como ele conduziu as coisas para uma resolução mais efetiva de trabalho, o Sephirot afirma que Ikki é de fato um verdadeiro prodígio dentro dos demônios. Portanto, ele acredita que Ikki se tornará o próximo Lorde Demônio em algum dia. Mano, eu só tenho uma coisa para dizer. Se ele se tornar o Lorde Demônio, ele vai acabar sendo um rei humano normal. Mas vamos que vamos, vamos continuar vendo isso. O cara tá literalmente entre a cruz e a espada, porque se ele correr o bicho pega e se ele ficar o bicho vai comer. Então, deixa o like, se inscreve e comenta aí embaixo caso você queira a parte 2 desse anime insano. E o nome vai estar no comentário fixado. E vejo você no próximo vídeo. Fui.